Bom pessoal, cá estou para falar sobre a oitava rodada do torneio de candidatos O que eu tenho a dizer Os americanos foram para a batalha, ok? O Nakamura, o streamer Bad Boy Deu troco em Caruana, o caro Borg, o ciborg do futuro Que parece, teve um pequeno bug Hoje, entendeu? Especialmente no seu book de aberturas Parece que teve um pequeno bug O nosso amigo caro Borg, certo? E o que mais? O Nepotilt jogou de forma cínica contra o Jim Gleeren Pragmática, dirão outros, cínico, dirão outros E será punido por Caíssa, claramente Entendeu? Essa é a previsão Já que é para fazer previsão, eu vou fazer essa previsão Nunca vi Caíssa não punir um jogador que começasse a empatar de brancas de forma cínica Então é isso Já vou dizer aqui Acabei de ter a inspiração Anotem e me cobrem Anotem e me cobrem amanhã Certo? Ou outro dia, ou em 2053 Caruana vencerá a Nepomniate na rodada de amanhã Porque Caíssa pune quem joga para empatar de brancas Ok? Em compensação, as outras duas partidas foram qualquer coisa Aconteceu qualquer coisa Briga de foice no escuro Xadrez de bar Xadrez de boteco Xadrez de quem já não... Acabou de correr uma maratona e sentou para jogar uma partida de xadrez sem nem beber água É isso que rolou nas outras duas partidas Espero que quando eu mostrar para vocês essas duas partidas Vocês me entendam porque o meu nível de cornetagem para elas está alto Bom, isso dito Se não vejamos então o que aconteceu Na primeira partida que eu vou mostrar hoje Essa partida aqui eu vou mostrar de forma apenas protocolar Nepotilt contra Jim Lear Certo? Obrigado aí ao Danilo O famoso Danny London O jogador que joga London Mas calcula bem Não se entende porque ele joga London Maestro zicador Capaz do Caruana não ganhar mais nenhuma partida no torneio Talvez nunca mais nem na vida dele Do jeito que anda a zica de vocês aí O Nepo foi lamentável aqui, hein? Cadê? Cadê vocês que zicam Que cornetam todo mundo Não vão cornetar agora o Nepo? Vocês estão cheios de amor para o Nepo agora? Vão passar pano? Para ele jogar descaradamente Para empatar Essa linha mais xexelenta Do E4 e E5 A famosa 4 cavalos 5 ou 6 Inclusive em algumas situações E jogou e trocou tudo É o troca-troca do amor Eles fizeram aqui Saíram jogando Uma variante aqui que o Dingo já tinha jogado em 2019 Volta o cavalo Vem, toma Toma, toma tudo Toma tudo Toma tudo Troca tudo Troca tudo Vai para o final de bispo de cores opostas Troca, troca Vem Vem em mim que eu estou trocando hoje É o que ele quer dizer Vem, vem cá Bora Bora trocar Troca aqui Vem, bora trocar mais Troca, 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 troca Troca Vem, vem Vem, vem Troca também Vem, vem Partidinha Lamentável E aí é o seguinte Deu certo Na rodada Nessa rodada 8 Ok Empatou Caruana levou Quer dizer Levou Digamos Uma derrota Ok E ele abriu um ponto de vantagem Porém Caíssa é uma deusa Vingativa Certo Ou será que é isso É apenas um mito Dizem que todo jogador Que empata Partida importante Sem jogar de brancas Está condenado Ao fracasso No mesmo torneio Saberemos Se isso é mito Ou realidade Amanhã Ou nos próximos episódios Pode ser ainda mais dramático Ele pode não perder amanhã E perder pro Nakamura Depois Pode ser que Caíssa Tenha requinte de crueldade Vamos ver Vamos para a próxima partida Que é Simplesmente Ricardinho Rapport O colírio Dos olhos Nesse torneio Entendeu O jogador Que enfeitiça Corações Enquanto Biro Biro Segue escrevendo E diz O mestre zicou tanto Que devia ter Um 10 nas costas Biro Biro O rei dos trocadalhos Sempre presente aqui Valeu Biro Biro Opa Opa Sandro Não vou saber falar O seu sobrenome Sifert Alguma coisa assim Conectagem de alto nível Obrigado pelas ótimas análises Sempre Mestre Rafa Pigo Obrigado aí Sandro Valeu Então Como eu estava dizendo O elegante O roqueiro O jogador Que nem sequer parece Enxadrista Tome isso Como uma crítica Ou como um elogio Ok Ele ganhou Ele ganhou Ele ganhou Essa partida Jogando Essa partida É a famosa Partida De bar De boteco Sabe Essa aqui é uma típica Partida de intervalo Na faculdade Essa aqui Vocês vão ver Por que Jesus Que que rolou Nessa partida Então O Rafa Jogou aqui Mais uma variante Seis cavalos E aí é o seguinte É Eles não acreditaram muito Uma vez Eu fiz essa mesma graça Numa praça Na Europa Quando eu era moleque Mas eu fiz sozinho O senhorzinho Ficou realmente bravo Comigo Aliás Ele ficou mais bravo Quando eu falei pra ele Não fica bravo Porque eu sou grande mestre Aí ele achou Que eu estava mangando Da cara dele E aí ele ficou P da vida mesmo Tive que sair Meio fugido Da praça ali Mas bom Voltemos aqui Ele joga então Esse G3 Não jogou o D4 Certo Ricardinho Rafa Ele tem que jogar Essas aberturas Meia boca Quando ele foi jogar Contra o Nepo Né Foi se meter Onde ele não devia E perdeu Na preparação E aí ele mandou Aqui esse daqui Bispo C5 Nossa Essa abertura dele Eu vou dizer Tem uns lances aqui Que eu não entendi nada Vê aqui Leitão Motoclube francesa Sim ou com certeza Só um homem de palavra Tem os requisitos Pra me obrigar A essa daí Ok Bom Jogou esse A5 Aqui que eu não entendo Normalmente o peão Vai em A6 Aí rocou Jogou H6 Também não sei bem Pra que Porque Bispo G5 Não é necessário evitar Rapport Só perde Para o Sup Roqueiro Essa Essa é uma batalha Rapport Contra o Sup Roqueiro Roqueiro Bem que se Entenda É Bom Tudo bem Aí jogou aqui B3 Ah e aí Começa aqui Os lances Inexplicáveis Nessa Partida Nessa posição Aqui Entendeu Que é esse B3 Alguém me explica Essa jogada Aqui Eu não consigo entender Esse lance Tá Tentei Tentei Passei a tarde Pensando aqui Mas não entendi Esse lance Aí rocou E aí jogou esse Esse eu entendo Com a ideia De jogar Rei H2 Tirar o cavalo E jogar F4 Normalmente é assim Mas não vai acontecer Nada disso Porque nas partidas Do Rapport O que você acha Que vai acontecer Nunca acontece Nunca acontece O que você acha Que vai acontecer Você acha Que ele vai aceitar Empate Ele decide jogar Pra ganhar E perde Você acha Que ele vai fazer Esse plano Com o Rei H2 E tirar o cavalo E jogar F4 E não acontece Nada disso Aí ele jogou esse Aí o Bispo é 3 E aí ele jogou aqui Rei H2 Até aí ele tava fazendo Uns lances que eu entendo Torre é 8 E agora me explica Esse lance aqui Por obsequio Tem alguém que saiba De xadrez aí? Porque se tiver Por obsequio Me explica Esse lance aqui A3 De repente Vem um A3 No vazio Agora eu estou escrevendo Uns artigos Para o chess.com Eu vou confessar Uma coisa aqui Pra vocês Eu tô escrevendo Os artigos Pro chess.com Então eu tenho Que teoricamente Tentar explicar Esses lances Inexplicáveis E aí eu faço Que nem eu fazia Numas provas De direito Ali Que tinha Tinha um professor Muito Realmente Muito carrasco Ali Que ele fazia Umas provas Que ele acordava E se o Palmeiras Tivesse vencido Ele tava de bom humor Ele dava 9 Pra você E se o Palmeiras Tivesse perdido No dia anterior E você Tivesse escrito As mesmas coisas Ele te dava 2 Tá Então não tinha Muita lógica Ninguém sabia Nada Aliás A gente não conseguia Nem entender O que ele tava Perguntando Nas questões Então a gente Falava qualquer coisa É mais ou menos Do que eu faço Aqui No A3 Entendeu Eu explico Falando qualquer coisa Aí eu digo Provavelmente Ele queria evitar Bispo B4 Em alguma linha Por exemplo Torre 1 Bispo B4 Ele não queria Levar essa Cravada do amor Aqui né Certo Mas não tem Assim Não tem muita Né Relação com a realidade Essa explicação Ele jogou Porque ele pode jogar Entendeu É isso Simplesmente isso O jogo Esse lance Porque ele pode Mas não tem Muita explicação E aí Aqui tomou Em F3 Também não tem Lá uma mega Explicação pra isso Poderia ter feito Outros lances B5 Por exemplo Entendeu Olha então Aqui já não Toma na teoria Tomou Bispo toma E3 E agora ele toma De peão Que pode ser Um lance brilhante Ou um lance ridículo Dependendo de como Você olhar Dependendo do ângulo De visão É brilhante Ou é patético Ok De acordo Com a visão Do computador É um lance Patético E dá vantagem Para as pretas Era melhor Tomar de Down Mas o computador É o computador Entendeu Certo Como o Gemilo Já sabe Gemilo Nas aulas Aqui que tem Que a gente tem Na academia Ele discorda Do computador Em todos Os momentos Se possível fosse Ele ia para as vias De fato Com o peixe Inclusive Certo Então o Gemilo Aprovaria Esse lance Abre uma coluna Mas ele não vai Dar mate Nunca Contra o computador Mas tudo bem Ele jogou Esse lance Agora Vocês já me conhecem Vocês sabem O típico lance Que eu gosto Torra 7 Um lance Sutil Defensivo Conecta Uma torre Ali Meio longe É o típico lance Que eu gosto E aí veio aqui O Rapid Jogando um xadrez Totalmente primitivo O plano dele É jogar Bispef 3 Opa Bispef 3 H4 E G5 E vai que vai E aí ele jogou aqui Aí jogou esse H5 Agora o problema Do Duda É assim Eu vou dar uma Eu vou dar uma Explicação pra vocês Como enfrentar Um jogador Super criativo Certo Tá Meu pai Vivia me dizendo Que no judô Eu não sei se é verdade Porque eu nunca Pratiquei judô Entendeu E pratiquei jiu-jitsu Um tempo Com resultados catastróficos Mas o meu pai Me dizia Que no judô O segredo pra ele Que se achava o bonzão Da balachita no judô É você aproveitar A força Do É A força Do Do adversário Entendeu De forma inteligente Então se ele te empurra Você deixa E puxa ele Ok Não sei Aí aqui Quando você joga Com um jogador Muito criativo Deixa ele Se enfocar Com a própria Criatividade dele Não entre Numa batalha De criatividade Com ele Entendeu Não Não tente Ganhar Nesse duelo De ser o espertão O problema do Do Duda Foi isso Ele quis partir Para a batalha Dos espertos E aí Vai dar mal Ele tinha que aproveitar A força Do adversário dele Deixa ele se enfocar Esse lance aqui Eu gosto Torre 6 A ideia dessa jogada É passar a torre por aqui Cavalo H7 Torre G6 H5 E vamos ver Quem ataca quem Filhote Essa é a verdade Essa aqui é bonito Esse lance A torre defende Por aqui Essa passa por aqui E vamos ver Quem ataca quem Depois que eu jogar Cavalo H7 Torre G6 E H5 Por exemplo Se ele jogar esse aqui Tentar o mesmo plano Minha boca Aqui Avança Aqui Você já está de abandono Eu vou te dar Dois mates Pelo preço de um Com essas peças entrando Então esse torre 6 Era finíssimo Era um lance mais técnico Capablanqueando Aí ele se mete Na batalha da malandragem Joga esse H5 Maroto Aí joga aqui Aí joga esse H4 Maroto também Malandro Em vez de jogar Cavalo H7 Mesmo Tá H4 G6 E fazer um plano Que é o seguinte Sempre pense Nos mini planos No xadrez Rei G7 Torre F1 E F6 E vamos ver de novo Quem que vai atacar Quem aqui Filhote Certo Simplesmente é isso Lucas Mestre Fala publicamente Que está torcendo Para o Nebo Para ver se os outros Têm alguma chance Não A zica Ela precisa ser natural Não adianta ser Uma zica forçada Então em vez disso Ele joga aqui Ele entra na batalha Da malandragem E aqui Contra jogador Criativão Troca as damas Tem essa outra ideia Também Eu tomaria de dama Aqui Chame-me covarde Chame-me Mano Menezes Como nosso amigo Paçoquita Me chamou aqui Um cidadão Que gosta de água Com gás E paçoca Passa as tardes Dele Certo Enquanto eu estou Tomando vinho E comendo Pringles Ok O cidadão Está tomando água Com gás E comendo paçoquita E se julga Do direito De me cornetar Simplesmente isso Me chamar de Mano Menezes Do xadrez Valeu senhor paçoquita Ok Simplesmente isso Eu Mas tudo bem Chamai-me Mano Menezes Mas eu tomaria Em G5 De dama Mesmo Entendeu Então em vez disso Jogou aqui Vou falar nisso Seu livro Está na minha Vai ser a minha próxima leitura Cuidado com a cornetagem Cuidado com a cornetagem Estará na minha lista Será que será cornetado Mr. Paçoquita Cuidado Está na minha lista De leitura Cavalo Toma G5 Ok Jogou aqui E agora Veio H4 E agora Começa aqui A ter uma tentativa De mate Meio exótica Bispo Tom Aí Jogou bem Finalmente Para não dizer Que eu sou corneto O Ricardinho Rappert Entendeu Aí Jogou torre G1 Nessa posição Tomar em H3 Seria primita Porque eu jogo Torre E6 E passo a torre Então ele jogou aqui Torre G1 Atacando Vai que ele toma mate O nosso amigo aqui Olha ele O simpático Como será que foi o moto Esse final de semana Alguém tem notícia do moto Não estou acompanhando Muito bem Essa gloriosa agremiação Certo Nosso amigo Motildo Tiraria o bispo Afinal Ficaria com uma peça a menos Muito bem Motildo Malandragem Ora Como alguém vai querer ser mais malandro Que o cidadão com aquelas longas madeixas loiras Olhos claros Barba por fazer Aquele perno que ele estava hoje Meio pink Vocês viram aquilo? Certo É Ricardo O sedutor Você não vai entrar Numa batalha de malandragem Contra um cidadão desse Você vai terminar queimado Entendeu? Não entre numa batalha de malandragem Certo? Você tem duas opções Para defender o mate Uma é defender direto aqui com o peão E outra é entrar na batalha de malandragem Vá para a batalha de malandragem Reconheça a sua inferioridade Nesse quesito Entendeu? Não vai querer Ser mais bonitão que o Rapport Por exemplo Joga esse aqui mesmo Você tem que ser o feio que funciona Entendeu? E aqui G6 Dama tomo H3 E cavalo F6 Domina Evita o H5 Prepara rei G7 Torre H8 Deixa o Rapport se enforcar com a criatividade dele No dia que eu jogar com o Rapport Não sei Quando Quando isso acontecerá Essa será a minha estratégia Eu vou jogar o xadrez mais irritante possível E vou fazer tudo para Explorar a malandragem do Rapport Agora Se eu conseguirei Saberemos no dia que esse dramático embate acontecer Provavelmente nunca acontecerá Acontecerá Entendeu? Então aqui é o seguinte Ele jogou esse cavalo G5 E aí se esqueceu que ele está abrindo a coluna H aqui Ele está abrindo a coluna H para levar mate Se meteu na batalha de malandragem E agora ele tinha que começar a fugir com o rei aqui Opa, obrigado aí Marcelo Sempre colaborando com a gente Aluno da academia O melhor da rodada é a cornetagem do mestre Raphpeg Obrigado Marcelo Ó, diz que Vescove Vescove, conhecido como Vescofish Criticou o cavalo G5 Sabe tudo Vescofish Biru Biru, meu treinador de boxe Sempre fala Quando encurralarem nas cortas Nunca baixe a guarda Rapport usa Rapport Espancou o do nas cortas Exatamente Por exemplo O Bispo é 6 Talvez seja melhor Para começar a famosa fuga estrelada Especialidade Ricardo Ricardo Gabriel Salim Nami Vocês conheceram essa peça? Esse aí Era o rei da malandragem O homem que O volante do carro dele Parou de O carro dele parou de virar para a esquerda Todas as vezes que ele tinha que virar para a esquerda Ele virava Virava para a direita Até conseguir ir para a esquerda O homem que uma vez Fumando um cigarro O cabelo dele Começou a pegar fogo E ele não percebeu Rolou de tudo E ele era o rei da fuga estrelada Entendeu? Esse era o Nami Esse era o Nami É um gênio realmente E aí Ele Essa era a especialidade dele A fuga estrelada Jogava bem pra caramba o Nami Quem conheceu ele sabe Da mítica Equipe de Ribeirão Preto Só cachaceiro nessa equipe Já ganhou de grande mestre E tudo O Nami encontraria Sem dúvida Esse plano Ele tirou o bispo pra C8 Agora jogou um lance aqui Meio Pouco profilático Agora ele tinha a última chance Que era jogar esse F6 aqui Mas é um lance bem computer Né E aí ele joga esse torre de AE7 Né Encurralando o rei Certo? Tem 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 um professor aí Tem alguns professores na verdade Que falam Que se você Encurralar as suas peças De um jeito assim No xadrez Que você consegue pegar Várias peças com a mão Significa que sua posição é ruim Dentro da teoria Nessa teoria Pegando as peças com a mão Esse torre de AE7 Seria ruim Né Você está Encurralando suas peças O único problema É que por aí Por exemplo Por essa teoria Provavelmente o Shaquille O'Neal Estaria perdido Em todas as posições Né Essa é a minha refutação Pra teoria Porque em todas as posições Ele está pegando Todas as peças Do tabuleiro Né Carinha do Jabá Esse pessoal teria Acho que não é à toa Que eles não jogam xadrez Entendeu? Valeu Gêmeo Você zicou o carô É Pode ser Veremos Então agora Depois desse Ele vai levar mate Aqui Aí ele faz mais um lance ruim Na verdade Se dá um F3 E agora outro lance ruim O lance aqui Era F6 Certo? E se G7 Esse lance dá medo Se você joga G6 Pra dar mate Aí você foge Então ele vem E agora é F8 Né Rappert é uma técnica De psicologia Caso não saiba Realmente não sei Né E aí ele jogou esse aqui G6 É O Rappert Fez tudo pra levar mate Nessa posição Né Ele Vamos Vamos recapitular Tudo o que o Rappert Fez pra levar mate Nessa posição Do mesmo jeito Que Leonid está Em 1973 Dizem Fez tudo o que não Deveria fazer Na fatídica noite Em que Né É Passou dessa Pra uma outra Pra um outro terreno Né Parece que nessa partida Também Ian Duda Fez tudo o que não Deveria fazer Certo? Primeiro Abriu a coluna H Sem nenhuma necessidade Depois Encurralou o rei Ali no tabuleiro Depois Jogou o G6 Criando mais debilidades Né Perto do rei E aí depois Finalmente Vai dar mate Vai levar mate Né Jogou esse aqui Rei G1 Agora vai começar Um ataque aqui Aí jogou esse B4 Meio aleatório Tomou esse aqui Nem calculei B tomar C3 Aqui Achei que nem era digno De nota Essa jogada aqui Né Como que eu ganho Depois disso mesmo Pensando bem Vamos puxar o peixe Vamos puxar o peixe Aqui em sua primeira Aparição Já que eu me esqueci Completamente de ver Como que esse lance Aqui perde Primeira aparição dele Nosso amigo Peixinho Que vai nos indicar Aqui Aqui é vitória Augusto do freguês Eu gostei de F6 Aqui Me parece didático E como é que é Se esse aqui Torre toma Rei toma Cheque Ah Tá bom Isso aqui já Valeu peixe Ok Não foi muito complexo Qualquer coisa ganha E agora Jogou esse aqui E aí Levou um arremate Estiloso Do Rapper Cavalo E4 Uau Certo Então toma Dá um H5 Já abandonou Depois de Cavalo E4 Dá uma vem A ideia é essa G6 Ameaça mate Rei vai Cheque Vem aqui E agora eu abri a coluna E agora Dois mates Pelo preço de um Esse aqui por exemplo E ganha Obrigado aí Pro Edgar Grande Raphpig Entre os melhores jogadores Creio que ainda estamos Firidó Kasparov Calce Anand E Ex 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 Miss Miss Love Muito bom Também conhecido como Miss Miss Love Ótima live como sempre Mestre Obrigado Valeu Edgar Então Agora me diga o seguinte Não foi uma partida de boteco Uma partida de intervalo na Facu Ou não Certo Rolou de tudo nessa partida aqui A partida da manguaça total né Vamos para a próxima É Ex Miss Love Vocês realmente são os reis do trocadalho Ex Miss Love Tem Topalove O jogador O enxadrista do amor também né Não tem de tudo Bom Pá Usa para o Maguinha É Kramnik Coitado Deve estar tomando sua vodka E vociferando Ao ver essas partidas né Que beleza Bom Vamos aqui Para a próxima A próxima partida que veremos É a interessante batalha Entre Firuza E Radiabove Uma longa partida Ok Se bem Se observarmos né Com a lupa Poderemos encontrar um errinho ali Outro acolá talvez Como tentarei demonstrar Mas é a batalha Vamos ver Claramente Eles estão golpeados também né Né O torneio não está Tratando eles assim Não está Mandando Não Né O torneio não está Não mandam ali para o quarto dele Uma caixinha de morangos Silvestres Com uma champanhe Para começar o dia Não é bem assim Que está começando o dia Do Firuza e do Radiabove Entendeu Nesse torneio Então vamos entender aqui Eu vou Eu vou passar muito rápido Eu vou tentar me mostrar Eu vou falar só Quando eu acho que um erro Muito grave aconteceu Certo Provavelmente teremos 35 momentos Selecionados aqui Eles jogaram Italiana Italiana eu não entendo Eu falo até no meu artigo Eu não sei Quando é para jogar H3 Quando é para jogar H6 Quando é para jogar B4 Ou quando é para Não fazer isso Quando é para Cravar o cavalo Ou quando não é para Cravar o cavalo Quando as pretas Tem que jogar H6 Ou quando as pretas Tem que jogar H5 Quando o preto Tem que jogar H6 Ou quando o preto Tem que jogar H5 Quando o preto Joga H6 Se você tem que tomar Ou se você tem que deixar Eu não sei nada disso Certo No dia que eu jogar A minha italiana Ou em torneio Eu vou decidir Totalmente na sorte Certo Não vai ser assim A melhor coisa É eu decidir De forma aleatória Que nem o meu grande amigo Eduardo Limpe Se alguém conhece Mande um abraço para ele Que ele decidia As aberturas Que ele ia jogar Jogando os dados Ele tinha um dado Que cada lado Tinha uma abertura Cada número Significava uma abertura Que ele ia jogar 5 minutos antes da partida Ele jogava o dado E decidia Era impossível você Se preparar contra ele Porque nem ele mesmo Sabia o que ele ia jogar Certo Então é isso Valeu Ismael Obrigado aí Então É mais ou menos assim Que você deve jogar A italiana Jogou o dado aqui O Firuza E veio de H3 O dado do Radiabove Veio de H6 E agora Jogou o dado do Radiabove E achou melhor A6 do que A5 Aí jogou o dado Mandou B4 Antes de Rock E A4 Bispo P6 Jogou o dado E aí resolveu tomar E agora a gente Fica nessa Ah Aqui tem um lance Que eu gosto Pra não dizer Que eu vou cornetar De novo Torre A2 Certo Aí o típico lance Que eu gosto também O velho Torre A2 Defendendo a torre Por aí Os peões Tudo Que nem na partida passada Bem parecido Inclusive Aí vem aqui E aí Re-H2 Pra poder em algum momento Jogar G3 E aí vem Toma Esse lance Não faço a menor ideia De pra que serve Não me perguntem Certo Mas tinha partida nisso Ele jogou o cavalo G4 Que é novidade E vem aqui Cavalo G1 Eu sei o que eu entendo É um lance clássico Dessas linhas Pra você jogar G3 E tirar o Pocotó E aí vem pra cá E tira E vem E manobra E aqui eu tava achando Que o branco Tinha uma pequenininha Uma pícola Que é uma pequena vantagem Vem aqui Vai pra lá Dama pra cá Vem pra cá Eu não sei por que Que Né Ele não começou a jogar No flanco dama Torre B1 B5 C4 Enfim Ele continuou jogando aqui Veio pra cá Nossa senhora Agora ele faz um lance De quinta categoria Me digam se Vesco Fish Encontrou Zícora e Vesco Fish Se eles encontraram Essa jogada aqui Durante a transmissão Ele jogou Um Torre E3 Criminoso Criminoso Esse lance aqui Vesco Fish Não mostrou a refutação Pra isso aqui Um lance Criminoso Criminoso Essa jogada Deixou esse cavalo Em G4 E agora me digam Como um jogador Que passou a adolescência Jogando a Índia do Rei Certo Jogador de Índia do Rei Sacrificava A esquerda No centro E a direita O que aconteceu O que os anos fizeram Com o meu amigo Radiabov Transformaram Num jogador Né Na época Radiabov Radiabov Jogador de Índia do Rei Nunca ele deixaria Passar Cavalo F4 Aqui Tá E depois H5 Atacando esse cavalo E agora Quando você toma Eu tenho várias formas De ficar bem de pretas Eu posso tomar de cavalo E quando você tira o Rei Jogar H5 E tomar aqui E já é o branco Que tem que milagrosamente Se explicar Eu posso tomar de peão Que é mais forte ainda Pra depois jogar H5 Certo O preto Tá melhor já Esse lance aqui É absurdo Ele sai de uma posição Um pouco melhor Pra uma posição pior Claramente Radiaboring Fez nova cornetagem Parabéns Amaro Mendes Acabou de fazer Uma nova Uma nova cornetagem Com o trocadalho Radiaboring Muito bem E agora É Falei do Gabriel Grande mito Em vez disso Ele jogou aqui B5 Radiaboring Não tá pensando E agora ele rapidamente Tirou o cavalo Pra já dar uma casa Aqui pra esse cavalo Obrigado Paulo Altman Aí pela Pelo superchat Parabéns pelo conteúdo Valeu Conteúdo com muito humor Não Tô sendo sincero Realmente E agora Vem aqui Dava Deu É que essa partida aqui Foi qualquer coisa mesmo E agora Vem pra cá Essa partida assim É o humorista Do dia Essa partida É uma verdadeira piada Me transformei Naquele comentarista Que corneta Todo mundo E agora aqui Já podia tomar Ah mas ele jogou esse Eles ficaram aqui Nossa senhora Também o troféu Wesley Soa de chatice Foi pra essa partida Desconsiderando Claro O Jim Lear Que nem teve jogo Das partidas Que realmente Aconteceram Essa aqui ganha Acho o troféu Wesley Soa de hoje De chatice E vem agora Vem pra cá E vem Aí Vem Quando acontecer Alguma coisa Alguém me acorda Aqui Certo Tomou de pião E vem Vem aqui Atacadão Vem Troca Vem 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 cá Nossa senhora Isso aqui Hein Só perde mesmo Pra Vila Nova E Como é que é Qual é aquele time Que eu gosto De sacanhar Caxias do Sul Não Como é que é O time lá Da Juventude Até me esqueci Ah Brasil de Pelotas Só perde pra Vila Nova Contra Brasil de Pelotas Como né Remédio pra insônia Aí vem pra cá E aí agora Toma aqui Não é nada contra o Vila Nova É que Nunca vi o Vila Nova Fazer um gol Todas as partidas que eu olho Do Vila Nova Terminam 0x0 É o maior 0x0 da história Aí vem pra cá Vem 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 Nossa senhora Vem pra cá Vem 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 Ah não Vou parar de ver essa partida aqui Só mostrar um momento aqui Ficaram nessa E vai E vem E vai E vai pra lá E vem pra cá Vem cá neném Vem pra cá Vem pra cá Vem Vem aqui Vou pra lá Vou pra cá Vou pra cá Vem Vem Aqui Ali Ah e agora finalmente Aqui Eu não entendi Tudo bem Jogou esse Se eu jogar esse aqui agora Não entendi nada Dessa partida aqui Essa partida foi qualquer coisa E se eu tomar esse peão aqui Aí ele tem que jogar única Cavalo tomei 4 Claro Não pode fazer o lance do motil Porque eu tomo aqui Então a única justificativa é esse Aí eu dou um check-in aqui Você tira o rei E eu Oi Tiro aqui Você não pode tomar minha dama Porque tá cravado Você toma Beleza Que é um biscoito E agora eu vou jogar D5 É 4 Vou abrir aqui o seu rei E vamos ver agora Quem ataca quem Filhote Ok Vira aqui Uma confusão Dos infernos Essa partida Certo Então Vai saber Os 4 resultados São possíveis Depois disso aqui Então Não entendi também Por que ele não tomou E aí depois Não aconteceu isso Aí jogou aqui Aí eu achei que o Firuza Tava ficando melhor Mas aí ele não fez nada Absolutamente nada Jogou aqui Eles não fizeram nada Eles não fizeram nada Eu achei que ele tava melhor Mas ele não fez nada Nada Ficaram aqui Realmente Valeu campeões Wesley So Troféu Wesley So Vai aqui Ok Valeu Vamos para a próxima partida Então felizmente E agora Se não vejamos A partida da rodada Evidentemente Ricardo Nakamura O streamer Bad boy Resolveu enfrentar De igual pra igual Caro Borg Nakamura Não é o tipo De né De ser humano Que tem medo De se Borg Do futuro Não é verdade Ele não tem Não é nenhum Ciborgue Vindo de 2053 Que vai derrotar O streamer Bad boy Certo Agora O streamer Bad boy Terminou a partida A primeira coisa Que ele foi fazer Foi fazer O stream dele Obviamente Gravar o seu Videozinho Desceu a lenha No Caruana Especialmente Na escolha De abertura Do Caruana E digo mais Já adiantou Que terça-feira Que é dia livre Ele vai jogar O title Tuesday Esse aí Realmente Né Faz Mikhail Botvinnik Se remoer Uma vez mais No túmulo Então Então Se não Vejamos De tantas Variantes Que Fabiano Caruana Poderia escolher Escolheu logo A Rui Lopes Aberta Certo Eu Como tantos Outros Sou mestre Na arte De criticar E escolher De abertura Depois que a partida Terminou Né Tivesse vencido Essa partida Caruana Estávamos Genial Uau Rui Lopes Aberta Entendeu Que show Mas como ele perdeu Estamos casicando Essa escolha Eu estudei A Rui Lopes Aberta Seria a minha arma No torneio Das gerações Também conhecido Como Né Vinho tinto Seco Contra leite Em pó Né E essa era a variante Que eu tinha preparado Mas não me deixaram jogar Porque ficaram só me jogando Italiana Mas tudo bem Ainda bem Pensando bem Ainda bem que fizeram Esse favor pra mim Se não Se nem o Caruana está segurando Com a Rui Lopes Aberta Quem sou eu Pra conseguir Não perder com isso Né E aí jogou esse Aí jogaram essa variante Que eu me esqueci Qual que é o nome Desse negócio aqui Ah eu estou com as análises De Sam Shankland Que também é GM Na corneta Viu Já digo Digo aí pra vocês Ele é bom na cornetagem Também o Shankland Vamos ver Ele joga isso aqui Tá E aí toda essa linha aqui Tudo muito conhecido Jogou F6 O lance antigamente Que todo mundo fazia Era Atom F6 Mas agora Modernamente O pessoal resolveu Largar de mão Esse peão de S5 Jogam assim Cara Essa posição aqui É uma posição de Torre e dois peões Contra duas peças Aí eu vou te falar Eu vou te falar uma coisa Olha É difícil Pra caramba Jogar de pretas Isso aqui Você vai jogar isso É bom você Tá bem preparadinho Porque é Infernalmente difícil Jogar essa posição Caruana Caruana estava aqui Ele já jogou de brancas E de pretas Entendeu Jogou esse Dama D6 Bispo vem Bispo vem E agora aqui Bispo B3 Torre Dama E1 Tudo isso aqui Eu encontrei Uma partida Por correspondência Aqui Cavalo B7 Torre E1 C5 É a novidade Tem uma partida Por correspondência Que eu encontrei Que Bispo G4 Foi jogado Mas Caru Bor Jogou C5 E aí o pessoal Estava empolgadaço Aqui Com esse Bispo G5 Mas Leva pra uma posição Totalmente caótica Esse lance Poderia acontecer Depois de C4 Bispo toma D8 C toma B3 Bispo volta B toma A2 Torre A1 E Bispo B1 Defendendo esse peão E aí vem uma posição Que ninguém entende Ninguém sabe O que está acontecendo Nessa posição Absolutamente Ninguém sabe O que está acontecendo Mas é que o pessoal Na transmissão em inglês Achou que o branco Estava quase ganho Aqui Com essa jogada Mas quando você usa Um computador violento Ele vai diminuindo A vantagem Não é tão claro Ao invés disso Jogou o cavalo G3 Aí Nossa Peixe Romário Na área E aí Bispo D3 Dá mais D2 E agora esse C4 Que é um lance Que o computador Não gosta Tá Ó Naka disse Que já tinha visto Essa posição na engine O Naka foi bem crítico Salvo engano Desse C4 E o Shankland Aqui também Ele acha que E4 Era melhor Tá Uma variante possível Aqui é Cavalo G5 E agora Cavalo A5 Cavalo toma Bispo toma Cavalo toma Como que é isso? Como que era essa linha? Cavalo toma B3 Isso Cavalo toma B3 A toma B3 Peão toma Dama toma Torre toma Bispo toma Torre aqui E draw Certo? Com um empatezinho Obviamente Nada disso é forçado Valeu Sandro Obrigado aí Bem vindo ao time Nada disso é forçado Por exemplo Contra cavalo G5 O lance que eu tava analisando Era Dama C6 Nessa posição Que me parece Bem mais malandro E a ideia é Se você toma Em E4 Agora você perde Porque É Bispo também é 4 Cavalo toma E4 E agora C4 Aqui O preto pode até Tá melhor Nessa posição Tá Bom Em vez disso Ele jogou C4 Bispo vem Aqui Bispo F2 E agora Né Se eu falar pra vocês Valeu Alexandre Se eu falar pra vocês aqui O lance da partida Ninzovich Rubinstein Certo? O Ninzovich Deu admitir Jogou uma partida boa Na vida dele Tá Eu não vou dizer Que eu estou cornetando Que eu sou um eterno Corneteiro do Ninzovich Eu devo dizer Ele ganhou Uma partida boa Jogou uma partida boa Na vida dele Que foi essa partida Contra o Rubinstein Verdade seja dita Não era o Rubinstein Do começo do século XX Um jogador Que poderia ganhar Até mesmo um match Do Do Lasker E que era ali Provavelmente o melhor Jogador do mundo Essa partida já foi Na década de 20 E aí finalmente Ele ganhou uma boa Partida E ela ficou famosa Porque ele joga Um cavalo H1 Entendeu? É Exato Não, não é que ele Estava em fim de carreira É que o Rubinstein Vocês sabem Ele ficou Ele ficou com Alguns problemas Mentais Né? Ele por exemplo O Rubinstein Ele foi Crescendo com Alguma Mania de perseguição E tudo E aí Por exemplo Se passasse uma mosca Assim na frente dele Certo? Ele não conseguia mais Se concentrar Ele tinha que ficar A mosca Tinha que ir embora Ele tinha um monte Tanto que Ele passa depois Um bom tempo Numa casa de asilo Inclusive É famoso que Os filhos dele Levavam Eu tenho uma partida De um match Eu acho que foi Botvinik Bronstein Ele ainda estava vivo Porque ele viveu bastante O Rubinstein E aí os filhos Levavam para analisar Com ele As partidas do match Lá na casa de repouso Onde ele estava Entendeu? Esse era o Rubinstein Valeu Luiz Fã aí do Vasco É Ele estava meio Paranoico Assim É Não sei exatamente O nome ali Do que ele tinha Tá? Mas Ele já não era O mesmo jogador Na década de 20 Bom Rubinstein Tudo isso para Cornetar A vitória do Nisovic Que realmente Joga bem essa partida E ele manda Esse cavalo H1 Famoso Lembra? Esse é um lance Extraordinário Defende o Bispo Então agora Depois de E4 Cavalo D4 O Bispo está Defendido Em algum momento Esse Bispo pode sair Também Tá? E aí olha só Vamos ver os sempre Elucidativos Comentários aqui Do Shankland Tá? Ele diz que Essa é exatamente O tipo de posição Que é um pesadelo Na prática Para as pretas Que no longo prazo Ele vai enfrentar Problemas muito sérios Com esses peões bloqueados Tá? Então é realmente Muito difícil Jogar de pretos Essa posição Jogou da magia 6 E agora mandou Esse H4 Finíssimo Primeiro lance Do computador O Nakamura Tem uma habilidade De encontrar os lances Do computador Agora o computador Diz que O único lance Aqui é H5 Nessa posição Tá? E o O O Karo Borg Diz que não gostava Aqui de Dama G5 Dama toma Pião Dama toma G5 Pião toma Esse cavalo Pode pular pra cá Ele não gostava Dessa posição Por isso que ele não Jogou o H5 Tá? E agora aqui Mandou esse H5 E agora aqui Começou a ficar mal Aqui Veio pra cá Da F4 Aqui o computador Já sentenciava ele Com o Bispo F5 O Na verdade A técnica do Nakamura Não foi isso tudo Porque ele vai ficar Um tempão aqui Completamente ganha Jogou o Kalara E6 E agora aqui O Shank Diz o que? Na minha opinião O Karoana Cometeu apenas Dois erros sérios Em toda a partida Uma foi jogar C4 Caramba Não, não, não Olha o que o Shank Vai dizer Olha o que o Shank Vai dizer Não, agora ele vai Falar um comentário Bombástico aqui Vamos ver Preparem-se Preparem-se Que é cornetagem Nível alto Vou até ler aqui Biro Mestre, realmente Não teremos sua live Amanhã É Você mora em apartamento Pois é difícil Ficar sem você Tenta aparecer amanhã É difícil Ficar sem você Parabéns Biro Você se supera A cada momento Ok É Realmente É É que Onde eu estava? Ah, vamos lá Vou ler o comentário Fala, fala Kai Vou ler o comentário Aqui do Do Shank Na minha opinião O Caruana Comenteu apenas Dois erros sérios Nessa partida Um foi jogar C4 Mas o segundo erro Foi não abandonar Nessa posição Nesse momento Eu realmente Não consigo imaginar O Icaro Não conseguindo Ganhar isso aqui De branco Em outras circunstâncias Eu não iria Criticar Continuar a partida As pretas Não estão totalmente Sem esperanças práticas Mas nesse caso Pra mim o erro Foi não jogar H5 Na verdade Esse pra mim Foi o erro Das pretas Mas Enfim Shank E aí vem aqui Bom O Caruana Enquanto isso Estava lutando E agora Foi aqui Fez norma De super GM Cornetagem Aqui Vem Vem cá Andou esse aqui Nepo Vice campeão mundial Novamente Evandro Team Magnus Carlsen Claramente Jogou esse B4 Requintes de crueldade Aqui Diz que Bispo é 8 Também era bom Mas jogou esse Tomou aqui Vem Diz que Nakamura Vai fazendo a vida dele Um pouco mais difícil H3 Torra 2 Exclamou aqui Tem que evitar O H2 E não pode tomar aqui Por causa de torre F3 Então teve que jogar Esse torre A2 Aqui De novo Teve torre A2 Numa partida Torre A7 Na outra E torre A2 Na outra também Torre A2 Não é? Vou dizer Olha Tá? Teremos uma prova Daqui a pouco Certo? Eu vou dar uma dica Pra vocês Tivemos um torre A7 Espetacular Em uma partida Tivemos um torre A2 Espetacular Na partida Do Firuza Né? E agora Temos mais Um torre A2 Espetacular Certo? Guardem essa informação aí Bom Tom torre A2 Mandou Exclama Porque agora Se H2 Rei toma H2 E o Caio pergunta Naka veio Pra ganhar o torneio Tá surpreendendo Pode ser um jogador Pra vencer Não Se o Naka Ganhar esse torneio Desfila aí Com a minha camisa Do moto Aos quatro ventos Ok? Ele tá felizaço já Ele não tá com nenhuma ambição Tá? Eu acho que ele nem quer jogar Ele quer fazer os streams dele Deixa ele fazer os streams dele Jogou aqui Mas ele é muito bom Esse é o problema Ele é um Um gênio Uma máquina Um Bruto Entendeu? Ele Quando diz em besta Fazer lanço de computador Ninguém segura o homem Certo? Ele vem Manda cinco Dez lanços de computador De sequência De uma lapada Por exemplo Aquela partida Que ele empata com o Firuza Fazendo os lanços de computador Tudo ao toque Certo? Ele tá de brincadeira Mas é Acho que ele não vai ganhar Isso dito Caruana se prepara Comprar uma Com o Nunca E pipoca como sempre Estou torcendo por ele Mas está difícil É o típico Corneteiro de arquibancada O Thiago, né? Torce pro time Mas não aguenta É a turma do amendoim Vai lá pra arquibancada Fica pertinho Xingando o técnico O jogo inteiro Entendeu? Eu conheço você Thiago Claramente Então mandou aqui Torre de sete F6 Bispo aqui Vem Toma o peão E vem E agora vem E agora vem pra cá E bispo ali E vem pra cá F4 Não Essa cornetada Vai ser na lapada Não Essa aqui não Tem que cornetar o pessoal Senão não tem graça O que eu preciso saber Alguém aí sabe Eu quero saber Como destaca um chat No 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 Durante a transmissão Por exemplo Aqui ó Ó Quero ver o Nakamura Jogar hipopótamos Por que eles não jogam Essas aberturas de torneios Grandes Talvez porque ele não Queira perder Mestre Nepo com performance Monstro de 2970 Diz o Alexandre É, está jogando muito bem Eu queria Ó, Juste Depois você me ensina Como que eu faço aqui Pra eu deixar Às vezes alguém famoso Dependendo do nível De cornetagem Se você faz Uma cornetagem Muito violenta Eu vou deixar você famoso A partir da próxima O Juste vai me ensinar Como Como destaca Aí no Youtube Eu só sei na Twitch Pô E agora ele jogou Torre H6 E passou aqui Vem pra cá Centralizou Vem pra lá Realmente está apanhando Aqui O Karu Jogou esse Diz que torre F2 E tem que abandonar O preto Valeu Juste Vem disso Mandou esse Tomou Tomou E aí disparou O Pinóquio Opa Quase dama Controlou Veio Cheque Rei G5 Diz que mais uma vez As brancas precisam Fazer alguns lances Forçados Mas que não são Mas que não são tão difíceis Tomou Claro Não vai tomar aqui Porque leva Torre H5 Então tem que tirar Vem pra cá Vem Vem pra cá Subiu É Pra quem Sugeriu que o nosso amigo Abandonasse Há um tempo atrás Até que o branco Teve que Encontrar bastante lance Até ganhar Não sei E agora Vem Cavalho E3 Cheque Rei Torre H5 Cavalho E2 Vai defendendo Vai segurando Vai pra lá Vem pra cá Vai pra lá Vem pra cá Vai pra lá E vem pra cá E agora Tendo que encarar A perda do peão De G5 O Caruana Finalmente abandonou Certo É A partida demorou Seis horas E terminou Depois das nove da noite No horário local Eu tenho que imaginar Que isso não vai fazer Nenhum favor Pra ele amanhã A técnica do Icaro Não foi perfeita E sinceramente Nem foi muito boa Mas a vitória Nunca esteve fora De consideração Eu realmente acho Que abandonar mais cedo Teria sido a melhor coisa Dada a situação Do torneio Simplesmente Super GM Na cornetagem também Como deve ser Pessoal E é isso Essa foi a única Partida boa Dessa rodada Essa é a verdade E O torneio agora Está completamente Em aberto Amanhã Temos a partida Do século Fabiano Caroborg E foi Para Caroborg E foi Para os Borgs Estão ali Arrumando Alguns Borgs No Caroborg Será que ele Vem Para derrotar Nepotilt É a batalha Computador Contra Humanos Amanhã Simplesmente Isso O lance MVP Se você Captou A minha Mensagem Irá encontrar Aqui Olho no lance Olha o lance MVP Torre A2 É mais uma Homenagem Para todos os Torre A2 Do mundo Que meu coração Bate forte É um lance Que eu gosto Torre A2 Conectando A torre Com o resto Se for um torre A2 Por exemplo Tiver um pião Em B2 E você joga Torre A2 Para dobrar Na coluna A É uma coisa Muito primitiva Assim Eu não gosto Mas se é um torre A2 Conectando a torre Com outro flanco Dando um oi Lá de longe Sabe Você está vendo Lá da sacada Vem um amigo seu Um camarada seu Você manda um oi Lá de longe Essa torre Então em homenagem A todos os torre A2 Do mundo Esse é o lance MVP da rodada É isso pessoal Vamos aguardar Como eu disse Não sei ainda Se amanhã Teremos live ou não Vai depender de algumas coisas Mas se não tiver amanhã Fique tranquilo Não chore Não se desespere Certo? Não se afunde na cachaça Porque quarta-feira Estou de volta Valeu Um grande abraço Fui!